Alô meu parceiro Lucas Divulgações Nos parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abro o jogo, acabou Pra esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração e você machucou Noites do meu lado, fico aqui Te imaginando Mas como pode cair Nessa farsa de amor? Nos parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Nos parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O que me fez entender Que minha paixão não é você O que me fez entender Que minha paixão não é você Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Agora me pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha Nesse dia nada tu tem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com Deus preso que eu vou te esquecer Espera mais um pouco cê vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender No teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender No teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Lucas Divulgações Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com Deus preso que eu vou te esquecer Espera mais um pouco cê vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender No teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender No teu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Neto O amor es nada teewoo nada me dáью Não sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou morder o seu pescoço devagar Prometo que a sua perna fica bala quando terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Sabe que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Sabe que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Não sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou morder o seu pescoço devagar Prometo que a sua perna fica bala quando terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Sabe que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Sabe que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Alô, 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 alô Lucas Divulgações Abre o jogo, acabou, dá que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração você machucou Noites do meu lado, fico aqui te imaginando Mas como pode cair nessa farsa de amor? Nos parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Nos parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Bora, Lopo Mal! Bora, Marquinhos e Pum! Abre o jogo, acabou, dá que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração você machucou Noites do meu lado, fico aqui te imaginando Mas como pode cair nessa farsa de amor? Meus parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Bora, Mícia Show, meu patrão Bora, Rosa Grill Oh, mulher bailarina Olha meu parceiro David e Cristina Eita, perutas, lanche, só moçaram Lucas Divulgações O moral de quem é? Logo eu Que me achava o tal, logo eu Que pegava geral, logo eu Aconteceu comigo Foi cartigo Foi cartigo, vai doer Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui erro Ia ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou Até virei manchetes nos jornais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Ai, Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Bora com o Zaga do Ibu O Zaguinho da mina Solta o som, pai Logo eu Que me achava o tal, logo eu Que pegava geral, logo eu Aconteceu com o Zaga do carai Oh, Gaia do carai Minha vida viralizou Minha vida viralizou Até virei manchetes nos jornais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, caia do caralho Bora com o zaga do Ibu Com o zaguinho da mina, solta o som, boy Sou de patamar Puxa, velho de boy A dor é mais forte Lucas Divulgações O moral de que xeré E mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Onde tem vaquejada Levo meu caminhão Paredão do repoque E meu alazão Um litro de uísque Eu levo em uma caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada Onde tem vaquejada Levo meu caminhão Paredão do repoque E meu alazão Um litro de uísque Eu levo em uma caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada Mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Mulher derruba na cama Cachaça no balão E mulher derruba na cama E mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Onde tem vaquejada Levo meu caminhão Paredão do repoque E meu alazão Um litro de uísque Eu levo é uma caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada Onde tem vaquejada Eu levo meu caminhão Paredão do repoque E meu alazão Um litro de uísque Eu levo é uma caixa Eu tô bebendo junto com a mulherada Mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Mulher derruba na cama Olha a cachaça no balão Sou rei da bagaceira Vaqueiro, bom de forró Mulher derruba na cama Cachaça no balão Sou rei da bagaceira Puxa meu vaqueiro Só em porta-mala Buscando a sombra a galera Burrada é mais forte Chama Dani boy Vai Lucas, divulgações Tá gostando, né? Hehehe Essa menina Ela não perde uma balada Só chega em casa De madrugada Ela não perde um forró Por nada No baile funk Ela desce até o chão Quando ela dança Balança meu coração Essa menina Ela me mata de tesão Quando ela dança Quando ela dança Quando ela dança O sol do paredão Desce Com o dedinho na boquinha Desce Vai mexendo o popozinho Desce Agora impida o popozão Vai Vai Descendo até o chão Vai Vai Com o dedinho na boquinha Desce Com o dedinho na leitinho Desce Agora impida o popozão Essa menina Balança meu coração Essa menina Ela não perde uma balada Só chega em casa De madrugada No baile funk Ela desce até o chão No porrozinho Tá no meio da multidão Essa menina Ela não perde uma balada Só chega em casa De madrugada Quando ela dança Quando ela dança Quando ela dança O sol do paredão Desce Com o dedinho na boquinha Desce Com o dedinho no peitinho Desce Agora impida o popozão A luz de Souza Tá descendo até o chão Desce Com o dedinho na boquinha Desce Com o dedinho no peitinho Desce Agora impida o popozão Essa menina Balança meu coração Oh 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 Alô Amanda, Ritinha, meus amores Achei que estou amando pela primeira vez Seu olhar tão lindo como eu fico seco Senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Sim, amor, eu não sei Mas arrancou o meu sorriso É, amor, eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Vem curtir com a gente que isso é som de porta-mala Acho que estou amando pela primeira vez Seu olhar tão lindo como eu fico seco Senti algo muito lindo Deixeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você, não mais sei Senti algo muito lindo Deixeu comigo, eu senti algo muito lindo Sim, amor, eu não sei Sim, amor, eu não sei Mas arrancou o meu sorriso Sim, amor, eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Lucas Divulgações Um moral de Quixeré Sim, amor, é gaúcho Alô, Rose Vem curtir comigo que isso é som de porta-mala Beijo ardente como o sol Teu abraço quente no lençol Tempo é que não passa sem você Curte o que custar, te espero E quando te encontrar só quero Fazer a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Não importa só o tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz E você é especial Amor vira carnaval Com você é bota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Também estou como você Nosso amor que pede bis Bota morre sem raiz Como mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é bota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Também estou como você Nosso amor que pede bis Bota morre sem raiz Como mesmo é amar e ser feliz Puxa, Donny Boy Lucas Divulgações Um moral de Quintené Beijo ardente como o sol Deu abraço quente em meu lençol O tempo é que não passa sem você Custa o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Não importa só o que a fazer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Com você é bota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Também estou como você Nosso amor que pede bis Toda morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é bota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Também estou como você Nosso amor que pede bis Toda morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Sou de Porta Lala Alô meu patrão Ricardo Silva Bora com o Maguitanha Barredão do Gaúcho Lucas Divulgações O Moral de Quixeré Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Pra achar da beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Fala, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco gente Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e reino Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Ela chorou no meu peito Disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e reino Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Olha, eu só quero você Paredão da curtição Bora, Gabriela Bora, Paulinha Chama, pai Eu sabe, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e reino Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Ela chorou no meu peito Disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e reino Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Olha, eu só quero você Paredão da luz de sota, pai Bora, Celta, Pocadão É saldo e puro Lucas Divulgações O Moral de Quixeré Ô, Gonzaga da Mina Vem comigo, vem comigo, vem comigo Olha que eu tô de high looks SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de high looks SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Roda aro 22 A carlinha fica louca Não solta o meu paredão É se com o dedinho na boca E hoje eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando a SW4 Preta Olha que a Bruninha vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Bem devagarinho Vem lá no banco de trás A Bruninha vai A Sofia vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai subindo, vai E vai descendo, vai Bem devagarinho Vem lá no banco de trás Ó o pessoal da mina Bora Carlinho Bora na Carla Obrigado meu povo Tamo sempre junto e misturar E roda aro 22 A novinha fica louca Não solta o meu paredão Desce com o dedinho na boca E hoje eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando a SW4 Preta Olha que a Bruninha vai A Sofia vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Bem devagarinho Vem lá no banco de trás E a Sofia vai A Bruninha vai Entrar na SW4 Preta do papai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Bem devagarinho Vem lá no banco de trás É pra tocar no paredão, vai Sou de Porto Mar Chama-te de voz Lucas Divulgações Chama o meu preferido Me relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria E tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei tá afim Já tô chamando Qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar E quando o chinês Eu não apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pós-bar Te conquistei Novinha Pós-bar Eu te beijei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pós-bar Te conquistei Novinha Pós-bar Te procurei Novinha 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 Pós-bar Puxa, Matheus Estouradão do Rio de Janeiro Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é séria E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é séria E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria E tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei tá afim Já tô chamando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar E quando o chinês O sol apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pós-bar Te conquistei Novinha Pós-bar Eu te beijei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pós-bar Te conquistei Novinha Pós-bar Eu te beijei Novinha 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 Lida é o nome da canção Sou de porta-malas Lucas Divulgações Linda, fala comigo Estou com saudades Eu te respiro Linda, o teu sorriso Me deixa pouco Bobo de amor Sei que você me faz tão feliz Sei que você é o que eu sempre quis Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Ah, fica comigo Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Linda, fala comigo Estou com saudade Estou com saudades Que você é o que eu sempre quis Ah, como eu te amo 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 Lucas Divulgações Lucas Divulgações Tá pedindo, se prepara, vou mostrar, presta atenção Ah, ah, dum-dum-dum, ah, ah, cê aguenta Se eu te olho eu vou descendo até o chão Desse rebalo gostoso, pego te olhando e pido de jeito Se começar a embraza, ataca, ataca Desse rebalo gostoso, pego te olhando e pido de jeito Se começar a embraza Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Ele vai aguentar Vai malandrar Eita louca, tu brincando com o bumbu Ah, ah, dum-dum-dum, ah, ah, vai malandrar Eita louca, tu brincando com o bumbu Ah, ah, dum-dum-dum, ah, vai malandrar Eita louca, tu brincando com o bumbu Ah, ah, dum-dum, ah, vai malandrar Eita louca, tu brincando com o bumbu Puxa, dane, põe Envolvimento diferente que eu ensino a vocês, a vocês Eu vou ficar e vou sentar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente, vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se soltar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar devagar Vem na coreografia, vem E as meninas, nossa nova Que vai pra todas as gatinhas As quebrava de verdade Vem na coreografia, vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha, vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha, vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha, vai só de sacanagem Quando eu mandato, vai pra baixo Seu pedido vai pra cima, quando muda vai pra baixo Pedido vai pra cima, vai bunda pra baixo Bunda 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 pra cima